Bom, galera, ela vem nesse tamanhozinho. Ela é bem compacta, bem pequenininha. Esse aqui é o rolo adesivado dela. Ele é meio azul, tá vendo? Quando você abre ela, aqui, obviamente, ela não é nova, né? Eu já tenho ela faz, acho que uns cinco meses. Eu comprei em novembro do ano passado, faz um pouquinho mais. Ela vai ter aqui o manual de instrução. Ela vai ter a máquina, que é a paperangue, e o carregador, que ele é USB. Aqui tem a pontinha, que eu sempre deixo aqui guardadinho. Eu ainda não precisei recarregar ela nenhuma vez, então eu acredito que a bateria seja bem longa. Eles têm diversos tipos de rolo pra ela. Não tem só esse daqui, né, que é o adesivado. Mas eu sempre uso mais esse por conta justamente de ser adesivo, né? Então fica mais fácil pra colar. O manual dela eu vou deixar aqui do lado, só pra vocês verem que ele existe. Eu já conectei meu tablet a ela. Eu também tenho meu celular conectado, mas como eu tô usando o celular pra gravar, eu deixo o tablet pra fazer as coisas nela. Bom, ela é bem compacta, né? Por aqui que sai o papel. Ela não é difícil de mexer. E olha que eu sou bem... Bem sem noção pra tecnologia total. Acho que vocês percebem de tanto que vocês veem os meus áudios todos oscilando, né? Aí a pessoa não sabe nem mexer no áudio e quer ser youtuber, mas beleza, vamos lá. Aqui é o cabinho, o buraquinho onde a gente conecta o cabo pra carregar. E pra gente colocar o rolinho nela, porque ela não veio com rolo. Na verdade, assim, ela veio com rolo quando eu comprei, mas eu já gastei, então eu vou mostrar pra vocês. A gente desliza ela pra cima. Vendo, ó, ela faz um cleque e abre. Eu vou colocar o rolinho aqui. Esse rolo é o rolo adesivo. Então, eu vou tirar aqui a minha fita. Com muito cuidado. E zero unha, né? Tudo bem. É, corta essa parte que tem a etiquetinha, porque senão ela dá problema na hora de imprimir. Então, aqui, ó, eu vou cortar. E tem que lembrar sempre que como ela é uma impressora térmica, ou seja, ela não vai tinta, a gente precisa colocar o papel do lado certo também, porque senão ele não imprime corretamente. Então, sempre o lado que vai ser impresso, ele fica aqui na frente, ó. Aí, vem aqui em encaixo e a nossa paperangue já tá pronta pra ser usada. Ela vem até com uma laminazinha de corte. Então, aí, é só a gente começar o processo operacional dela. Vou ligar ela, vou conectar ela ao meu tablet pra vocês verem como que ela funciona. Ela é muito simples de mexer. Aqui, eu já deixei ela conectada ao meu tablet. Então, agora é só eu... Olha, agora vocês sabem a senha do meu tablet. Já deixei o aplicativo dela aberto. Inclusive, depois eu vou mostrar um pouquinho do aplicativo pra vocês. Mas, antes, eu vou mostrar ela imprimindo pra vocês entenderem. Então, o papelzinho já tá aqui dentro, eu já configurei, né? Já conectei ela no Bluetooth. Então, agora eu vou imprimir pra vocês verem como que essa paperangue funciona. Por que que eu escolhi essa paperangue e não as outras impressoras térmicas que eu já conheci? Aqui no Brasil, as mais famosas são a paperangue, que é essa que eu tenho. Ela tem o modelo P1 e o P2. Essa é o P2. Ela tem uma qualidade maior na fotografia. Esse aqui é meu filho. Fofo, né? E tem também uma que chama Peripage. A Peripage, ela... O que me fez escolher a paperangue não é a Peripage, né? Aqui é o papel adesivado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você tira o adesivo. E você cola aonde você quiser. Então, aqui, ó. Vou colar no meu bloquinho só pra vocês verem. Olha que fofinho que fica. Tá vendo? Uma cola super resistente. Bom, mas vamos voltar, né? Por que que eu escolhi essa paperangue e não uma outra impressora térmica, visto que todas são bem parecidas? A qualidade da impressão, não vi diferença entre essa, que é a P2 e a Peripage. Pra mim, a maior diferença foi em questão ao aplicativo. Eu vou voltar aqui, vou entrar tudo de novo no aplicativo só pra vocês verem como ela é. Ó, então aqui eu abro o aplicativo da minha paperanga, ela já está conectada, porque o Bluetooth já tá ligado. E aí, eu tenho várias opções. É... Tá vendo? Ó, tenho várias opções. Então, eu tenho notes, que são notas, né? Ah, vá. Scanner, que você escaneia o texto e ele configura pra impressão. Eu tenho pra impressão de imagem, que seria fotografia, alguns templates, um texto que você mesmo faz, digita e coloca, os banners. E aqui eu tenho umas outras opções que eu ainda não aprendi a mexer tanto assim, mas é mais relacionado à pesquisa e a tudo que você pode imprimir. Quando eu venho aqui nesse reloginho, eu tenho uma série de outras imagens que eu posso pesquisar aqui no próprio aplicativo. Então, aqui eu tenho black and white, eu tenho color, tenho várias coisas, tenho vários letterings também, ó, que o próprio aplicativo me traz. Aqui também tem alguns, ignorem o barulho da moto. Aqui já tem algumas imagens prontas que você pode clicar. Se meu tablet colaborar, né? Pra impressão. Então, essa belezinha aqui, deixa eu imprimir aqui pra vocês verem. Essa belezinha aqui, pra mim, ela foi a melhor tipo de impressora. Primeiro porque o aplicativo dela roda muito bem qualquer tipo de celular ou tablet. Coisa que os outros aplicativos não faziam. Eu senti, assim, que o aplicativo da Peripage, que é a concorrente da Paperangue, olha só. A qualidade é bem boa. Ela já não tinha tanta facilidade pra mexer no aplicativo e ela não rodava direito no meu tablet nem no meu celular. Então, eu acabei optando pela Paperangue. O segundo motivo é a questão dos rolinhos que são fáceis de encontrar com a Paperangue, né? Eu acho que pra qualquer papeleiro, a Paperangue, ela é, tipo, o presente da vida, sabe? Eu vou até montar um bullet journal aqui com vocês, só pra vocês verem todas as funcionalidades, como funciona o aplicativo, pra vocês entenderem melhor o porquê que eu escolhi essa, tá bom? Aqui, então, a gente já tem aqui nossa Paperangue. Eu já imprimi algumas coisas só pra vocês verem, mas eu quero mostrar o funcionamento dela. Pra mim, imprimir uma nota, né, quaisquer que seja, eu vou vir aqui em texto, eu tenho que selecionar um tipo de balão. Vou selecionar esse aqui, vou dar um... vou escolher a letra, né, que eu vou usar. Então, eu vou pegar essa letra aqui, vou escolher o tamanho que eu quero que ela escreva. E aí, eu venho pra parte do texto. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever, eu já escrevi Paperangue, já escrevi Amarelo Neon, vou escrever Bem-vindos. Bem-vindos. Aí, eu posso aumentar ou diminuir, né, dependendo da minha... do que eu quero... da minha proposta, né, do que eu quero que vocês vejam, do que eu quero que seja impresso. E aí, eu vou mandar imprimir. Ela economiza bastante papel, então, é... é sempre importante que vocês observem essa parte do que vocês querem imprimir. Tá vendo, ó? Vamos a outra função dela, que, na minha opinião, é uma das mais legais, que são os templates. Aqui eu tenho a to-do list, ó. Tenho várias opções e eu, se eu quiser, eu posso criar uma também. Eu vou imprimir essa daqui pra vocês verem a qualidade de impressão. E é muito bacana porque você pode editar essa lista. Opa, vamos lá. Então, o que que eu preciso fazer hoje? Eu vou criar uma... uma to-do list aqui só pra vocês verem como que ela funciona. Eu preciso gravar o vídeo. Então, eu venho aqui, escrevo gravar vídeo. Dou um enter, ele vem aqui com a função. Acho que eu errei aqui, vamos lá. Acho não, né? Tenho certeza. Pronto. Eu preciso também editar o vídeo. Embora eu não seja nem um pouco boa nisso, acho que vocês já perceberam. E eu preciso postar o vídeo. Então, aqui, ó. Já terminei minha to-do list. Vou vir aqui na impressorazinha e vou mandar imprimir. Ela vai começar a imprimir minha to-do list. Olha só. Olha só. Lembrando que essa folha que eu tô usando, ela é folha adesiva. Tentando mostrar pra vocês que a escrita, ela tá aparecendo bem. É que o... O meu celular não deixa vocês verem a qualidade de impressão dela. Eu vou querer também mostrar uma função bem bacana pra vocês, que são de outros... Os Stick Note. Então, aqui eu tenho várias... Vários tipos de Sticker, né? Pra vocês colarem, pra você imprimir, deixar o seu bullet um pouquinho mais organizado. Ou, né? Mais decorado. Vou escolher um aqui pra imprimir, escolher esse aqui, proibidão. Vou mandar imprimir. Eu tô fazendo impressões aleatórias, só pra vocês conhecerem as funções. E aí, depois, eu colo pra vocês verem como que fica legal. Olha só. Já tem bastante coisa impressa, inclusive. Tô acabando com o rolo, mas não tem problema. O rolo é super baratinho. Acho que custa menos de... Acho que custa uns 5 reais, embora a gente... Eu compro pelo AliExpress, então acaba sendo bem baratinho mesmo, né? Pago em dólar. Convertido, claro. Aqui, ó, tem uma função... De cartão de visita, que você também pode criar. Inclusive, é com QR Code. Ele te dá toda essa função, é bem legal. As imagens, vocês já viram como imprime. Vamos para os banners, então. O banner, a função dele é escrever como se fosse na horizontal, tá? Então, aqui eu vou escrever uma palavra. Eu tenho que selecionar também qual tipo de letra que eu quero, mas vou deixar essa daqui... Não, vai fazer essa daqui, que é mais bonitinha. E aí, eu vou... Digitar o que eu quero. Então, vou colocar aqui o nome do canal, que é amarelo neon. Ela já me dá um lettering perfeito. Opa! E aí, eu venho aqui e imprimo. Ela tá deitada. Então, ela vai imprimir em forma de faixa, veja só. Olha o barulhinho que gostoso. Ela só imprime em preto e branco, tá? É importante destacar isso, porque como ela é uma impressora térmica e não vai tinta, ela imprime com o calor. Então, se o seu papel, ele é branco com impressão preta, como é o caso do meu aqui, ele vai imprimir branco com impressão preta. Mas tem outras opções de rolo da Paperangue que tem outras cores. Eu já vi, inclusive, azul que imprime no rosa, coisas assim. Mas é sempre monocromático, né? É sempre uma cor sobre outra no máximo. O que também, né, a gente... É o esperado, porque a gente não tem uma impressora, né? A gente tem uma impressora térmica, o que é muito diferente. Depois do banner, a gente vai vir aqui para as outras funções que ela tem, né? Que é o website. Então, aqui eu posso entrar e buscar o que eu quero. Aqui é para mim aprender chinês. Não estou afim, não sei nem o português direito. Quanto mais o chinês, vamos deixar quieto. Vou vir aqui, ó, nas coisas que já tem para imprimir. E eu vou vir aqui na categoria preto e branco, que eu acho muito da hora. Aqui ele já te dá várias imagens prontas, ó. Então, eu vou imprimir essa daqui para vocês verem, que ela está bem pretona. Vocês vão conseguir entender como que ela fica. Eu vim aqui no ícone de impressão, ó. Ela me dá uma pré-visualização. Vou imprimir, então. Fica muito legal para decoração de bullet. E percebam que ela é bem rápida. Pelo tempo aqui que a gente está fazendo isso aqui, é tudo muito, muito rápido, né? Vocês já perceberam isso. Quero mostrar para vocês também uma função muito bacana dela. Eu adoraria que meu tablet ficasse mais acordado, mas ele é difícil. Que são as formas de desenho que você pode colocar. Olha cada imagem legal. Tem um gatinho. Tem aqui algumas imagens meio besteirol. Olha essa daqui que legal. Home, sweet, home. E é tudo nessa categoria. Você pode, inclusive, fazer buscas. Se eu vim aqui, ó, no mais. Opa. É, ele vai me jogar para o Google. Não vou fazer isso para o vídeo não ficar tão longo. Aqui tem algumas outras coisas prontas. Tem algumas frases. Vamos ver aqui se eu... Ai, olha que lindo de comidinha. Enfim, tem várias opções aqui, ó. Hello, March. Vou imprimir essa daqui. Que nós estamos em March. Mês Março. Ela demora um pouquinho para carregar, mas isso é mais pela minha internet. Vou mandar imprimir. Eu já estou com um monte de colante. Quero ver como é que eu vou deixar espaço para o meu bullet ser formado. Mas beleza. Isso aqui depois a gente arranca, que é a propaganda. Eu quero buscar agora uma coisa para vocês. Para vocês verem que massa que é. Aqui, ó. A busca. Eu vou colocar calendário. Tá buscando, buscando, buscando. E aqui ela aparece várias opções de calendário aqui. Olha só. Tem várias opções. Tem algumas mais elaboradas, outras não. Eu não coloquei o mês que eu queria. Mas vamos aqui tentar pegar aqui, ó. Março. Vamos lá. Ela vai carregar a imagem. Olha só que lindo. Essa imagem aqui. E nós vamos agora imprimir. Opa. Vamos lá. E ela vai imprimir para mim esse calendário maravilhoso. Para a gente não ter que ficar sempre fazendo calendário, né? É muito, muito, muito tenso. Eu nem sei se eu descer nesse calendário, mas beleza. Só para vocês verem. Depois é só você colocar na busca o ano correto que dá certo. Aqui eu estou na correria só para o vídeo não ficar gigantesco. O que pode acontecer mesmo eu tomando esse cuidado, né? E é uma das... Deixa eu ver aqui o que que... Opa. Saí do aplicativo sem querer. Aqui a gente já viu o scanner. Seria para mim escanear algum texto. Não é o caso. E vamos para as notas de novo. Que eu quero mostrar para vocês a função de desenho. Então, aqui, olha. Me dá várias pontas. Com a caneta fica muito mais fácil, né? Se eu fosse fazer isso no celular ia ficar um pouquinho mais difícil. Mas como eu estou aqui com uma caneta de tablet, fica um pouquinho mais fácil. Então, aqui eu vou criar uma listinha. Eu vou criar aqui um desenho que eu quero deixar no meu... Aqui junto com o meu bullet. Então, eu vou colocar aqui um... Uma faixinha. Eu vou desenhar uma faixinha aqui. Olha só. O desenho vai formando. Além da faixinha, eu vou querer criar alguns corações. Para complementar o meu bullet. Nossa, está bem torto isso aqui, mas tudo bem. Você pode até escrever, ó. Vem aqui numa ponta. Vou colocar uma ponta mais fininha. Vou tentar colocar aqui. Ó. Vamos deixar assim só para vocês verem como que ela funciona. Tem a função de borracha. Vou aqui avisar que está ok. Ela vai me dar o tamanho para mim colocar muito pequenininho ou muito grandão. Eu quero maior, então... Vou deixar assim. E vou colocar para imprimir. E percebam que assim, ó. Eu estou usando faz um bom tempo. Eu já gravei... Já teve... Rolou alguns erros aqui no meio da gravação. Então, ela está ligada faz acho que umas três horas. E mesmo assim, ela não pediu para mim carregar a bateria. Então, está bem legal. Eu vou fazer mais um desenho aqui, porque eu quero criar como se fosse uma... Uma nuvem de recado. Para mim colocar anotações. Nossa, ficou muito feia. Vou voltar aqui, porque ficou muito zoadinha. Habilidade zero para desenhar no tablet. Mas vamos lá. Foco, força e fé. E eu nasci com zero empatia com a tecnologia. Vou fazer umas linhas aqui. Vou fazer alguns pontinhos em volta. Só para dar uma rabiscada e vocês conseguirem perceber as funções dessa maravilha aqui. Ah, sabe o que dá para fazer também? Que eu estava esquecendo de mostrar para vocês? Etiqueta. Eu, às vezes, eu... Ah, eu vou deixar desse tamanho mesmo. Não, vou fazer um pouquinho maior, vai. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a etiqueta. Fica bem legal. Tem vários tipos de etiqueta que você pode fazer. Inclusive, criar livre assim como eu estou fazendo. Porque todas essas imagens que a gente cria desenhando, é possível da gente transformar ela e editar com texto. Então, fica bem possível aqui. Ah, eu não sei se eu mostrei, mas tem os emojis também. Tem algumas coisas para vocês colocarem as datas. Tem alguns símbolos de temperatura. Esse... Tim, né? São as molduras. Então, você pode imprimir qualquer moldura com texto dentro. Entre esses modelos que eu tenho aqui. E acho que, de resto, é mais frescura mesmo que a gente vai descobrindo... Opa! Balancei tudo aqui, desculpem. É, o resto é mais frescura que a gente vai descobrindo ao longo do que a gente vai mexendo. Agora que eu já mostrei bem para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar o modo etiqueta. É só a gente vir aqui, ó. Nos sticks. E aí, a gente edita. Selecionei aqui uma etiqueta para vocês verem. Vou colocar aqui os lembretes. Você pode também usar isso aqui para colocar um nome, por exemplo. Aqui, ó. Vou colocar Patrícia... Estouco. Nome bem curtinho, né? Aqui, ó. Vou dar... Vou ver aqui como é que ele vai ficar para impressão. E vou mandar imprimir. Ele tá me mandando ver aqui o tamanho, que tá 5 por 7. Vou dar uma... Vou colocar ele bem escuro, que dá para configurar isso também. E aí, eu vou imprimir. Isso aqui você pode colar em qualquer lugar. Dá para colocar nome, tipo, por exemplo, pote de arroz e grudar no pote de arroz. Enfim, dá para fazer várias coisas. Bom, agora que eu já mostrei para vocês quase todas as funções da Paperang, né? Eu já expliquei para vocês o porquê que eu adquiri essa impressora e não as outras. Eu vou montar aqui o bullet. Vou recortar para vocês verem como fica legal o resultado com essa belezinha aqui. E aí, ó. Antes de mostrar para vocês o bullet, eu quero mostrar para vocês uma proposta para reunir fotos. Então, eu vou começar aqui cortando um pouquinho da minha folha rosa. Vou rasgar mesmo para ela ficar mais ou menos aqui do tamanho da folha. Eu vou usar aqui minha tesoura para cortar. Já tá aqui no esquema que eu quero, no tamanho que eu quero. Vou colocar aqui o calendário do mês. Eu nem reparei se é o calendário desse ano mesmo, mas não tem problema. Então, aqui eu já vou deixar o calendário pronto. Vou colocar aqui uma frescurinha, mas vou deixar para colocar daqui a pouco. Vou colocar aqui meu calendário. Eu quero fazer uma homenagem ao meu filho, porque o mês de março foi o mês de muito Kael. Então, aqui eu vou colocar uma foto dele. Foi aquela foto que a gente imprimiu lá no comecinho do vídeo. Vou fazer aqui um outro quadradinho. Adoro rasgar papel, vou fazer um pouquinho menor. Quero deixar aqui, daí junto com a foto. O washi tape é vida, então não vamos economizar. Vou colocar aqui em cima. E vou colocar aqui também. Olha só como vai ficando bonitinho. A peperangue, o mais legal dela é que você pode trabalhar tanto com essa função de fotografia, né? Quanto essa função que eu tô fazendo para vocês de álbum. Então, para quem gosta de registrar recordações, ela é muito maravilhosa. É, percebam aqui que eu tô criando algo bem simples e bem rápido. Só para vocês entenderem a proposta. Olha só. Olha como vai ficando bonitinho, gente. Muito fofo, né? Eu adoro washi tape. E às vezes eu ponho tanta washi tape que eu fico achando que tá tudo carregado. Que nem agora, mas tudo bem. Vou criar aqui. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho disso aqui também. Fica super bonitinho para escrever recadinho. Vou grudar com a washi tape. Se você já pensou você montar um desse no dia dos namorados, por exemplo, ou para alguém que você gosta muito, colocar um monte de foto de vocês com data de bons encontros, né? Esse aqui é para o meu filho, então eu fiz uma coisa um pouco mais discreta. Mas dá para fazer muita coisa legal. Vou colocar aqui um coraçãozinho. Bem lindo. E olha só, mesmo ela sendo em preto e branco, devido ao acabamento dela e a tudo que ela consegue imprimir, fica muito legal o aspecto. Aqui em março eu vou marcar a data do mês-versário do Kael, que é sempre os dias 15. Vou colocar aqui um recadinho para ele. Olha que legal que vai ficando. E você pode sempre ir customizando, né? Para decorar da maneira que você quiser. Aqui eu estou fazendo coisas aleatórias, né? Fazendo bem simplesinho. Tudo isso graças à nossa paperangue. Como acabaram os colantes dela, agora eu só vou fazer a parte de enfeitar mesmo. Vou deixar meu álbum de fotografias de março bem bonitinho. Bem coloridinho, do jeito que o Kael gosta também. E com muita washi tape, porque como vocês sabem, eu sem washi tape não funciono. Vou colocar uma frase que eu gosto muito. Deixei duas fotos da gente desse mês. E por último, eu vou colocar aqui uma outra mensagem. Olha como fica legal. Olha só. Muito legal, né? Depois disso aqui, eu vou mostrar para vocês também o que eu fiz com as outras impressões. E já vou me despedindo. Mas fica mais um pouquinho, porque o outro bullet que eu acabei de fazer também está muito incrível. E vai na sequência desse aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam lá no Instagram, que é o arroba amarelo.neon.oficial. E aí, eu respondo para vocês, tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo.